Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, tô com teu Adão e dá oi, Adão. Opa! Guys, seguinte, pra quem sabe aí, comecei as entregas dos Pix aí, converti todos os blinds aí antigos pra Pix Gift Card. Cara, entregamos aí mais de 4, foi 4 mil na primeira vez, 4.200. E mais foi uns 5.600 aqui nessa segunda que deu. Não chegou a 10 mil, mas deu quase 10 mil. E o banco bloqueou, cara. Tanta transação que eu fiz ali, o banco acusou de transação suspeita. Não é fraude, como que é o nome que ele usou lá? É suspeita. Não, apareceu um negócio lá, cara. Análise por transação suspeita. Aí tem que esperar liberar. Por causa aqui, tipo, eu tinha feito 38 do Pix, tá ligado? De 10, 2, 100, 500 reais, 1.500 reais lá do pessoal, tipo assim, muito em cima. Aí então, o que eu fiz? Eu comprei ali 1.000 dólares de Gift Card e a gente ficou mandando Gift Card esse final de semana inteira aí, porque passou a semana inteira, né? E muita gente recebeu. Se alguém falta receber e quer receber Gift Card, cara, entra em contato no Discord. Se você quer receber Skin, eu vou estar restocando essa semana aí os novos brindes, junto com o antigo que algumas se faltam. E se quer receber Beapix, tem que esperar liberar. Eu recomendo receber Gift Card. Você já deposita aqui com o Seis Friend e já garante outro brinde aqui, além de tirar um Profit Maroto. Entra no Discord lá, pessoal. Eu tô profitando muito com pouco salto essa semana, cara. Cara, agora ele trocou uma USP, uma que eu conformo de ali, cara, com... Acho que foi uns 50 centavos, alguma coisa assim. 85. Então, esse cara tá profitando muito, velho. E, Tadão, vamos lá. 700 bonus points, 700 dólares. Bora abrir aqui. Bora. Fallen. Vai lá. 5, 666. A gente não te abriu a Fallen depois dessa... Que se é a sua nova versão, né? Vamos ver o que que vem. Hum, acho que não. Eita, porra. Eita, porra. Que que é isso, cara? 50 dólares. E não, cara. Aí desanimou, camarada. Bom que tirou o azar. Tá bom. Ah, tirou o azar, tirou o sal, tirou tudo. Vai ver aqui. Bicho de maria. Tá musicado. Espero que o azar tenha ficado aqui. É, espero que o azar tenha ficado aqui. 684 dólares. Não abre o quê? Eu queria levar uma faca. Cara, a caixa não compensa, não. Tá muito cara. Abra aqui a Hype Knast, uma. Não, mas essas caixas não tá compensando, cara. É o valor dela. 109? Tá em uma. Com o quê? Cara, não tem... Cara, olha isso daqui. Só a partir daqui paga. Não compensa a caixa. Essas caixas não tá compensando, cara. Literalmente ela não tá pagando. Sim, é descompensado pra caralho, né? Acho que nem as imóveis pagam. Não, ela não paga. Enquanto a gente não abaixar o preço das caixas de facas, não tá compensando, não. É isso, cara. Não li. É. Só paga se você contar o bônus, tá ligado? Sim. Abrir aqui Elon Musk. Hum, 4. Cara, eu vou abrir mais 4. Eu não aceito isso, não. Perdi a metade, vamos ver. Você tem que ir pra não ver, cara? Eu não sei. Nossa. Não, mais 4, cara. Vamos lá. Não é recomendado ficar abrindo muita caixa igual assim. Ainda mais quando tá dando ruim, mas vamos lá. Pelo menos que vai dar bom. Eu tô sentindo. Misericórdia. Nossa senhora. Abrir o que? Que isso, cara. Deixa eu ver. Vai abrir 2 cachorros. 2 cachorros. Vamos ver. Mano, Headline. Tá aí, o Traidor paga, né? Não. Nossa. Não? Como? Cara, tem muita skin barata no CSGO, velho. Caindo de preço. E uma skin nada vai subir de preço. Skin bonita, né? Não barata. Não pagou. Duas Traidor. Agora paga. Agora paga. Tem que pagar. Nossa, se parar. Nossa. Mano, a gente tá zicando. Calma aí, calma aí. Quantos que a gente tem aqui? Nossa, perdemos muito. Cara, vamos caixa do Saulo? Vamos. 10 caixa do Saulo? Sim. Vamos fazer uma loucura aqui? Pera aí. 10 Saulo. Eita, pega. Foi quase todo o Saulo. Eu ia falar 10 Saulo, 10 Felipeira. Não dá. Dá 5 Felipeira? Não dá nada. Três Felipeira. Olha o que veio. Olha o que veio. Oh, não. Meu Deus do céu, salvou. Viado, deu um giro. Não posso gritar porque tá muito tarde, mas cara do céu. Pera aí, 16 dólares todo mundo. 16 dólares. Escolhe. Deixa eu ver. Yangni. O que? Yangni. Você não tá querendo demais, não, cara? Não. Ainda nem aparece a ponta aqui. Olha lá. Nunca. Pensa nunca, vai lá e vem. Não, mas nunca. Tá louco. Nem aparece a ponta. Vamos ver o que veio na caixa do Saulo? Vamos ver. Oh! Foi enche... Cara, essa caixa já foi muito mais cara. Nossa, olha como se tá uma revolução. Cara, a caixa do Saulo não foi tão ruim. O que é isso? As skins CS tá meio oscilando, né, cara? Parece que tá... As caras... A cara tá ficando barata. As caras barata... Ficando mais barata ainda. Vamos ver. 118. Prejuízo na caixa do Saulo. Vamos ver. 118 veio... Ah! Prejuízo. Tá. Temos duas facas. Vamos deixar as duas facas. A gente começou com 600, né? Perdem o bônus ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar vender esse daqui. Esse daqui. E vamos tentar fazer mais 100 dólares com esses 24 aqui. Uma dessa daqui, Zorla Coca? Não dá. Claro. Não dá. 3 centavos. Aí, peraí. Aí, não vem 3 centavos de opção no bônus point? Nossa. Sim, é um sonho. Talon? Essa daqui é a carinha. 2 dólar? 3 dólar? 3 dólar. Vamos. Reclamar, não. Zorla Coca, manda pra nós uma Flip Dumbo na Doppler. Será que essa PNP9 tá seguindo, cara? Pais, véi. Onde fugir? Eu vou fugir daqui. Ah, fiasco. Fiasqueira. Vamos ver. Tiger Tooth. Duas rápidas, fiasco. Uma rápida? Uma. Não. Darkwing é 80. 40. Agora? Alguma coisa? Nossa, a Ripple. É Ripple. A Ripple. Carai. Pessoal, vou arriscar essa Gunt e vou ficar com essa M9, que é essa M9 aqui. É uma M9 Doppler, né, cara? Bora, Talon. Bom. É o Angry Birds daqui? Tô ficando lá. Casinha dourada, casinha dourada. Oh, para, para. Ai, meu Deus. F isado. 17 dólar. Que isso, cara. Ah, é uma capaça. Demora. Cara, não vou reclamar, porque é o seguinte. Aquilo, quando a gente fala. Tá no Profit, para. A gente pegou uma M9, ele tava no Profitão. A gente podia parar, tá ligado? Sim. Aí a gente quis vender e arriscar. Tá aquilo. Tamo no Profit já, vamos arriscar um pouco aí. Vamos ver. Nossa Senhora. É a Pulse. Clutch Case. É o Clutch, é o Clutch, ó. Essa Butterfly de novo. Uma vez na vida eu já ganhei, já. Nossa, pior da caixa. É a Tira o G daqui. Aí. Tira o G. Ah, é R$159. Ah, é. Esse daqui é sinal, hein. Precisado, é que o Conformity. Tá bem, é Digo. Ah, é o Profit. Profit, Profit, Profit. Nossa Senhora. Tá muito rico. Vamos ver. Ah, bingo, mano. Essa daqui também é antiga, tá? Nossa, eles mudaram toda ela. Só a Pit Viper continuou, que sempre vinha. Pessoal, vou parar por aqui. Estamos no Profit. Tiramos uma M9 hoje aí. Avisar vocês aí sobre essas entregas que estão acontecendo. Se você quer pegar o Viscard ali, cara, adiantar seus brindes, pode mandar mensagem no Discord lá, beleza? Que eu já vou lá e troco pra você. O Discord vai estar na descrição. É isso. Valeu. Falou. Fui. Não, tchau, Itano. Tchau, mano. Lembrando, o código 6Friend ativa aí. Pode utilizar e fazer o formulário normal. Em breve saem os brindes do 6Friend, beleza?